E que caro é esse Mr.Tangue? Mr.Tangue? Esse aqui é o, sei lá, o Tempesta, sei lá o nome. Mr.Tangue uva. É bom? É uma bosta. É ruim? Não, não é ruim, ele só é mais lento que os iris, velho. Mas assim, ele faz isso nos bagulhos? Faz, ele é decente pra fazer as piruletas. O Penetrator é um lixo. O Penetrator não dá não. O Penetrator é o nome de um carro? É, Penetrator é o nome do carro. Rockstar, né meu amigo? Rockstar. Ela lança um carro baseado na velocidade do modelo real, né? O Osiris é qual? O Osiris é uma... É um Pagani... Uaira. Uaira? É a Pagani Uaira. Exatamente. Ai meu Deus, não estou entendendo o Necas. Tá, eu e o Tangue de uva aqui. O que que é? Lamborghini. O que que tem? Não é tão rápido em relação a esses carros. É Bugatti. Ai... O Bugatti é mais... É rápido pra caralho. Já tem um novo Bugatti, né? Só tem o Ader. Tem, tem. Vai sair daqui. Vai sair. É, mas a gente não sabe. Amanhã no caso, né? Oi? Amanhã no caso, né? Será? Não sei. Alguma coisa amanhã vai sair, né? Sempre sai. É provável, né? É, eles estão sempre lançando fazendo isso. Vai sair uma Bugatti... Vai sair uma Bugatti... O nome dela é Nero e... Ela aparece com a Bugatti Chiron. Aham. A réplica da Chiron. E qual é mais rápido? A Chiron ou a Veyron? Hum... Na vida real, a Chiron. Pega 420 e... Caralho! 420? E... No GTA, ela pega 440. E a velocidade do... Ah, mas tu... Já... Já... Já consegue acessar esse carro? Vai, vai, vai... Sim, deixa. Todos os carros que vão lançar já tem tudo no PC. Se você quiser gravar... Porra, vão gravar. E a velocidade dela não é nem limitada pelo... Pelo motor. É pra monitorar o pneu. Caralho, que loucura. Hum... Cara, isso aqui é só eu que ficar rodando essa merda aqui? Não, calma. Não, não tem... Ah, cara, não. Isso aqui é o inferno, gente. Isso aqui é o inferno. O que é o inferno? O que é o inferno? Ah, eu peguei isso, velho. Ah, eu peguei isso. Puta que me pariu, velho. O que que foi, gente? É aquela viradinha, né? Eu tô em primeiro, porra. Como assim? É irado isso aqui, isso sim. Ah, eu nem tô dando piruleta ali. Passando por baixo. Ah, eu tava atrás do Pimba Man e já tô no quarto. É, passei tudo aqui. Ai, ai, ai. Nossa. Pimba Man. Eu chamei porque a thumb disso aqui parecia maneiro. Os espirais dentro do tú. Pimba. Não, mas é maneiro aquele bagulho ali. É maneiro. Cuidado que tem a trepa aqui. Pimba Man ou Pimba Johnny? Maneiro ali. Tu viu o pôr do sol também? Pimba Johnny. Pimba Johnny é melhor. Ah. Ah, não. Agora... Agora... Ah, já? Tem o Pimba lá no bagulho dele. Ah, gostei. Pimba. Ah, o careca desgraçado passou. Brasado, velho. Ai, perro. Só que eu não sei o que tem que fazer. O que é isso? O que é isso? Espremeu. Espremeu. É o suco de uva. Tá fazendo suco. É mesmo. Corrida do suco de uva. Suco de uva. Homenagem ao... O Dinata aí. Mister Tang de uva. Eu não tô entendendo nada. Eu só tô apertando R2 e seja o que Deus quiser. Agora eu tô no chão aqui. Eita. Eita. É pra onde essa caceta aqui? Vamos errar aí, por favor. Porra. Tô muito afim não, cara. Mas... É só da frente também, viu? Eles fazem parte das nossas vidas. Exatamente. É errando que se aprende. Exatamente. Aí, ó. Mas vocês não acham que eu já errei demais não com 40 anos nas costas? Tu tem 40 anos, Cavaco. Para. Tenho. Para. Tenho, caralho. Acabou. Ele tem uns 53. Cavaco. Pronto. Se fosse o Igor, eu ia falar que era a sua mãe. Mas como você nunca falou da minha mãe, eu não vou falar da sua. Apesar que a sua mãe é a do Igor é a mesma. Então... Até o Igor é a mesma. E aí, ó... Tchau, tchau.